Cabeira Fala 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 Cabeira Cabeira Fala Cabeira Fala Cabeira Fala Cabeira Fala Cabeira Cabeira Fala 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 Cabeira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que chevrim a fan, mas a me perdere Me lheb tu te dui, me lhe acusir Xcorda me gestino, me rete levene Chiori me restu libre, senza fine Doi amanti si m'è stata tutte tui Doi amanti sempre in cerca, in avventura E a me tirata in danza, cu paura C'an un moment donat, po' farmi Lasam ma gesta sera, pe telefon Senza o ardor ce-mi facem, se va facem o gore Se si manate, se no me sofre Tu bella strada tua, calpiname Lasam ma gesta sera, senza scrupola Que la ganduiva jeppe, è tutta inutile Lasam ma gestura e gorda, stava zina E a me tirata tua, senza scrupola E a me tirata tua Se si manate, se no me sofre Tu bella strada tua, calpiname Lasam ma gesta sera, senza scrupola Que la ganduiva jeppe, è tutta inutile Lasam ma gesta sera, se no me sofre E a me tirata tua, calpiname 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 Quando era amore, mi parlava tu Dicevi se mi lasci non mi importa Se un guaglione ancora vuoi capire E non ti ricoposi con la mano Spioravo quel tuo seno mai toccato Tu mi dicevi no, perché vuoi esagerare Allontanava me, non lo volevo fare Però la sera ribattavi laggiù E tutta la macchina che riste con me E anche la sera ribattavi laggiù Ma tutte se non volessi fa tu Giravo un coppia di pattine a rotelle Che la mattina calici stasi Io ti corretti a aprire se per l'uase E quando la strada prima di acchiappa Riccivo solamente dopo lì E ti mettiamo ancora i casettini E una volta i casetti Ti senti donna tu E non vuoi più sentire Che mi ricevono Però la sera ribattavi laggiù E tutta la macchina che riste con me E anche la sera ribattavi laggiù Ma tutte se non volessi fa tu Ogni domenica che ti venga a piglià E che a bocina mi chiamma a parlà Ma verso il set per me ci salutà E ribattavi laggiù E che a bocina mi chiamma a parlare E la sera ribattavi laggiù E tutta la macchina che riste con me E anche la sera ribattavi laggiù Ma tutte se non volessi fa tu E que a bocina mi chiamma a parlare Mi cal mitigation è tanto Oh separabile E che a bocina come É uma canção que eu, e não me sinto muito Lontana, este parou, eu douce Me dizia, você é um artista E eu não sou nada mais Poderíamos retornar, paziente para restar Com você, sem saber cantar E olharmos dentro da minha casa Sincero com a malha Mas por que não se é rimasta insieme a mim? Cachava, que sorte de mim? Cachava Nessuno me pode dar seu assalio E aquilo que merece você Nem menos a melhor canção Carinho da lana, mamãe está Mas por que não se acerta tudo É uma felicidade Carinho da lana, mamãe está Mas por que não se acerta tudo isso? Mas por que não se acerta tudo isso? Mas por que não se acerta tudo isso? E que não se acerta tudo isso? Nem menos a melhor canção Carinho da lana, mamãe está Mas por que não se acerta tudo isso? Mas por que não se acerta tudo isso? É uma felicidade Carinho da lana, mamãe está 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON